Para quem acha que o instinto superior é definitivamente a técnica mais poderosa de Dragon Ball, ERROU! você está muito enganado. Agora mais do que nunca, na reta final, né, pro lançamento do mangá 59, nesse próximo dia 20, tivemos mais páginas à mostra para todos nós fãs do anime. Porque tudo isso só prova ainda mais que o instinto superior, o incompleto pelo menos, não é o suficiente para derrotar o vilão Moro. COMO É? Então sem muitas enrolações por aqui, vamos lá analisar todas essas páginas. Fala galera do Call of Duty Experience, beleza aqui quem fala é o Ramon e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, para deixar vocês aqui sempre atualizados sobre as novidades ou os updates do mangá 59, eis hoje aqui mais um dia com páginas importantes sendo divulgadas para todos nós analisarmos então assim essa batalha épica entre o vilão Moro contra o Goku e seus amigos na Terra. De modo que nessa imagem aqui, podemos ver que o Moro acabou conseguindo sim anular o instinto superior do Goku, mesmo que seja essa forma apresságio, né? Apenas paralisando ou bloqueando, digamos que, a energia dos seus punhos e dos seus pés. Já que o bode velho, né, antes mesmo de lutar com o Goku, ele já estava o provocando para utilizar essa técnica do qual ele usou, digamos que, uma chantagem, né? Enquanto ele lutava contra o Sagan. O que isso tudo só revela para todos nós que o Moro sabe muito bem sobre o instinto superior. Até porque, meus consagrados, vale lembrar que o Moro é um feiticeiro maligno com o tempo de vida de mais de 10 milhões de anos atrás. O que isso tudo só mostra que o Moro, agora em Dragon Ball Super, é realmente um vilão totalmente diferente dos anteriores que já apareceram no anime. Até porque, além do cara ser muito, mas muito velho e antigo, né, tipo uns dinossauros que tem aqui no YouTube, Ele com certeza deve saber muito bem como funciona o instinto superior e de até mesmo como anulá-lo. Pois com o tempo de vida você ganha experiência. Então todos esses fatores, né, só provam ainda mais que o Moro queria sim que o Goku utilizasse o instinto superior de qualquer maneira para, então, o vilão mostrar, então, todos os seus poderes também. E uma cena que me intrigou muito nessas páginas que saíram agora foi dessa imagem aqui do Moro, né, fazendo essa pose e parecendo que ele estava, sei lá, tentando absorver energia ou de até mesmo utilizando a energia para, então, assim, preparar para receber o golpe, né, o Kamehameha do Goku. Pois se vocês olharem bem, além de ele estar todo estático, tem um contorno com uma espécie de aura em torno de todo o seu corpo. Porque isso tudo, pra mim, né, se não for uma absorção de energia ou de até mesmo o Moro se preparando para utilizar todo o seu poder, nós realmente não poderíamos confirmar com certeza para vocês aqui sem a saída dessas outras páginas que continuaram essas cenas da batalha. Já agora essa certa página que eu irei mostrar para vocês, eu já havia batendo nessa tecla há um bom tempo aqui no canal, do qual até mesmo fiz um vídeo e sempre mencionava ele, né, desde quando eu já tinha raciocinado que o Moro poderia muito bem, alguma hora da história do anime, utilizar todo o poder das energias drenadas ao seu favor, né, mostrando então assim todo o seu poder bruto. Até porque, rapaziada, ele absorveu a energia de inúmeros seres vivos, vários planetas, e inclusive as energias, né, de Goku e Vegeta ao mesmo tempo no Super Saiyajin Blue. O que isso tudo, pensando a longo prazo, seria mais do que inevitável, né, do vilão realmente uma hora no mangá revelar todos os seus verdadeiros poderes. O que agora com essa página mostrando a expressão do Jako, Piccolo e do Gohan juntos, só mostra ainda mais que agora o Moro estaria começando a elevar o seu Ki, e assim finalmente mostrando seus verdadeiros poderes. O que detalhe, hein, o Moro ainda estava enfrentando o Goku na forma do Migate no Goku e Presságio, apenas na sua forma normal, pelo menos era o que se parecia, né, ele não estava aí com uma expressão de uma alta seriedade, igual estamos vendo agora nessa cena dele elevando todo o seu poder. O que isso tudo só mostra ainda mais que o Goku e o instinto superior não serão páreos para o terrível vilão, que está no planeta Terra. Só que o instinto superior que eu estou falando, né, que talvez não seria páreo para o vilão Moro, é óbvio que se trata da forma aí incompleta, pois a forma completa nós todos sabemos bem que é muito difícil, né, de ser adquirido. E com tudo isso agora ocorrendo nessas cenas, eu só vejo duas chances para o Goku realmente tentar eliminar o vilão Moro. E a primeira delas seria de contar com o instinto superior na forma completa, e a segunda de contar com a chegada do Vegeta, né, para então os dois juntos tentarem alguma coisa contra o bode velho. Porque do jeito que tudo está sendo mostrado agora nessas páginas, eu duvido muito que o Goku, mesmo na forma completa, seja capaz de derrotar o vilão Moro. Até porque o vilão Moro agora que começou a utilizar os seus verdadeiros poderes, né, de acordo com essa cena aqui. Então eu acho que agora que o bicho vai pegar, rapaziada. E quem disse que isso é problema meu? Lembrando a todos vocês que o lançamento oficial do capítulo 59 é todo dia 20. Porém, talvez até mesmo antes, no dia 19, talvez se ele for lançado antes, nós possamos aqui lançar antes mesmo no canal para todos vocês já conferirem como está essa luta. E bom, lembrando a todos vocês, né, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, de também se inscrever no canal se for novo por aqui, de deixar o seu like, seu comentário positivo, pois agora ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falo e fui!